O 372, ele trata da prova emprestada. Prova emprestada. Já era admitido no sistema processual, que era regido pelo Código de 73, mas não tinha uma previsão normativa expressa. O 372 trouxe tudo o que tem de mais importante na construção desse instituto no âmbito jurisprudencial. O que consiste a prova emprestada? É você tomar uma prova produzida no processo X e utilizá-la no processo Y. Você pega ela como emprestada. Então ela foi produzida no processo X. Você tira uma cópia e translada a cópia, forma um instrumento e traz esse instrumento, essa cópia, para o outro processo. O processo em que você está atuando. É possível isso? É. Então veja, aquela prova não foi formada, produzida no seu processo. Mas ela tem a ver com o fato do seu processo. E o fato do seu processo já está aprovado em outro processo. Você pode pegar aquela prova do outro processo e trazer para o seu? Pode. Não se tem dúvida que pode. Isso se chama prova emprestada. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado contraditório. Então a parte inicial, não tem mistério. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. O que nós temos que ver ali? A prova foi produzida em outro processo. De modo que ela não vai ser produzida nesse seu processo. Ela vai ser utilizada no seu processo. Mas ela não foi produzida no seu processo. Ela foi produzida em outro processo. Ok? Ok. Continua atribuindo-lhe o valor que considerar adequado. Aquela prova que constou... A prova X que está no processo Y e vai ser utilizada no seu processo. O juiz do processo Y valorou a prova X de um modo tal. Você é juiz desse outro processo. A prova não foi produzida no seu processo. A prova foi produzida no outro processo. E foi trazida para cá. Você está obrigado a valorá-la da forma como o outro juiz valorou? De forma tal? Não. Você pode chegar à valoração qual? Diferente. Então ele falou bola, essa foi a búlica. Não há uma vinculação, portanto, da valoração. A valoração é livre do juiz onde ela vai ser utilizada. A peculiaridade aqui, a característica, é que ela é utilizada em um processo sem ter sido formada nesse processo. Ela foi formada em outro processo. Agora. Ali. Valorá. Observado ou contraditório. Ali, só faltou colocar ali a palavra desde. Vou botar aqui entre, ó. Desde que. Observado ou contraditório. Quer ser observado ou contraditório. Significa duas coisas. Significa que vai ser observado ou contraditório nesse seu processo que a vossa excelência está analisando. Então não é o fato de trazer de outro processo que você não vai ouvir as partes. Prova não é todo elemento que é trazido ao processo para formar o convencimento, para influir na formação do convencimento. As duas partes têm esse direito, né? A parte que está trazendo, ela está trazendo quem é interesse dela. Estamos de acordo? E a outra parte? A outra parte vai ser ouvida e vai participar em contraditório nesse seu processo aqui. Isso é uma das coisas. É como está escrito ali, ó. Observado ou contraditório. Sendo observado. Então é algo que está por vir ainda. Só que esse contraditório, ele é um elemento imprescindível da prova emprestada. Por isso que eu coloco ali entre parênteses. Desde que observe-se o contraditório aqui e tenha sido observado o contraditório lá. Ou seja, o que é importante é que a lei não diz. Mas o que é importante para a compreensão dos senhores. Houve uma discussão já no STJ? Se seria necessária a identidade de partes. A prova emprestada para trazer de lá para cá tem que ter as mesmas partes lá e cá? Não precisa. Não precisam ser as mesmas partes. Mas pelo menos uma delas, até se tiver identidade. O Gabriel pergunta, até se tiver identidade? Até se tiver identidade. Então no processo 1, as partes X e Y produziram a prova. No processo 2, uma das partes X ou Y quer utilizar contra a outra. Então teve contraditório lá, vai ter que ter contraditório aqui também. Porque é outro juiz, é outra causa, todos têm direito devido ao processo legal. A questão não está nem em torno disso aqui não, porque aqui não tem dúvida. Nunca teve dúvida. A dúvida está lá na formação. Então você quer utilizar. Você quer trazer a prova emprestada do processo e quer utilizar contra o seu adversário. Como é que aquela prova vai ser válida? Se o seu adversário participou da formação daquela prova no outro processo. Se você está trazendo um processo, uma prova do INSS contra o seu vizinho. E aquela prova vai ser suficiente para você, você contra o INSS, você pode trazer. Porque o INSS participou do contraditório. É muito comum o previdenciário. O INSS participou da formação daquela prova no processo de origem. E vai poder participar em contraditório no processo de destino da prova emprestada. O que você não pode fazer é utilizar aquela prova que foi produzida entre Genalva e INSS. E trazendo o processo entre você e Gertrudes. Entre você e Zebedeu. Pô, você está trazendo uma prova de um outro processo. Ok. O que é necessário? Que o ex-adverso participe em contraditório nesse seu processo e tenha participado em contraditório no outro processo. Mas veja que a lei não fala isso. Mas isso está implícito nesse observado contraditório. Ou seja, tem que ter pelo menos a identidade parcial de um dos sujeitos. E não basta isso. É necessário que esse sujeito... Porque veja, eu sou parte aqui. E fui parte no outro lá também. Eu não posso trazer aquela prova lá e utilizar em face do meu réu aqui, do meu adverso aqui, se ele não participou lá. Então, a validade da prova emprestada não pressupõe identidade. Identidade é irrelevante. Não tem que ser as mesmas partes. O requisito de validade... O requisito de validade é, portanto, meus amigos, que a parte contrária tenha atuado em contraditório na formação. Porque é assim que você salva essa ideia do contraditório nesse seu processo. A parte tem direito a participar da construção da prova. Aqui, como eu disse, onde vai ser utilizado no processo de destino, a prova não está sendo produzida. Ela está sendo utilizada. Como é que você vai falar que isso não é inconstitucional? Não é inconstitucional porque a outra parte atuou na produção dela no processo de origem. A validade pressupõe, portanto, meus amigos, o contraditório no processo. O contraditório em relação à parte que não está utilizando a prova, a outra prova. A outra parte tem que ter exercido o contraditório no processo de origem e tem que ter a possibilidade de exercer o contraditório no processo de destino. Então, é isso que significa essa parte observado ou contraditório. O que você quer trazer contra o INSS, que é o caso comum, você está em face do INSS. Você não foi parte no processo de origem. Foi a sua vizinha, o seu vizinho e o INSS. Você pode trazer? Pode. Porque o fato de você não ter sido parte não tem problema nenhum. O fato de você não ter participado da prova lá não tem problema nenhum. porque você que está utilizando, você que está exercendo essa pretensão. O INSS é o teu ex adversa. Contra ele que a prova vem. Ele participou na formação dela lá, no outro processo. Opa, então pode utilizar. Agora, imagine que essa prova que foi produzida lá no outro processo, no processo de origem, entre o INSS e o seu vizinho, ele tenha sido uma prova oral, uma testemunha. Você não quer, justamente, ter que pedir para testemunha, vir para testemunhar o mesmo fato a seu favor. Aquilo já está testemunhado em outro processo. Ok? Ok. Quando aquela prova vem, prova oral, prova testemunhal, lá no processo de origem, foi designada uma audiência, a testemunha ou a espelha, lá foi 10 testemunhas. Para você não ter o trabalho de trazer as 10 testemunhas para você, você quer trazer aquilo de lá. Mas qual é aquele tipo de prova lá no processo de origem? Prova testemunhal. Aí você vai trazer aquele emprestado para o seu. Qual vai ser o tipo de prova que você utilizou no seu processo? Prova documental. Uma prova emprestada. A prova emprestada, ela é sempre documental, ela é sempre um documento. Porque você não vai trazer o depoimento das testemunhas para cá. Você vai trazer a ata de audiência que traz um resumo do que elas falaram lá. Você traz para cá. Isso é o que se chama de prova documentada. O que é a prova documentada? Prova documentada é um documento que reproduz uma prova produzida originariamente que não era documental. Prova documentada é esse exemplo. Uma prova testemunhal que é utilizada no processo de origem como sendo prova testemunhal. E aquilo gera um documento. Gera um resumo das informações. Gera uma ata. E quando você translada a ata para um outro lugar, aquilo é uma prova documentada. Por que que não é uma prova documental? Prova documentada é um tipo de prova documental, tá? Porque é para deixar claro que prova documental é a prova que nasceu documental. Então você faz um contrato, redige um contrato, pum, aquilo é um documento. É uma prova documental. Representa a vontade das partes no momento X quando foi assinado. Quando teve existência e validade. Ok? Prova documental. O que que é prova documentada? É um tipo de prova documental. Só para diferenciar. Só para deixar claro que aquele tipo de prova que você está vendo, juiz, prova documentada, não nasceu documental. Ela nasceu de uma forma oral. Ela nasceu de um depoimento pessoal da parte no processo X. Você quer pegar aquele depoimento para o seu, para não ter que perder tempo na produção. Você já ganha um tempo ali. Então a prova emprestada é uma medida de efetividade, de economia processual, para tornar o processo mais... mais célebre. Respeitando-se, né, as outras garantias fundamentais. A celeridade não se sobrepõe a tudo, né? A celeridade não... Um processo que traz prova emprestada para ser célebre, ela não vai ter validade, não vai ser utilizada, se a parte contra quem se pretende utilizar não tiver tido a oportunidade de exercer o contraditório no processo de origem. Com isso, meus amigos, vamos parar por aqui, porque não dá tempo de falar do último tópico, que é o ônus probatório. Eu já até adiantei, mais ou menos, vou até pegar ali o dispositivo para vocês, mas nós temos que tratar... Veja, ele é mais robusto um pouco, e nós temos que tratar da inversão do ônus da prova. Eu prefiro falar isso melhor com vocês na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos começar... Eu vou anotar aqui o seu aviso milenro, mas nós vamos começar pelo ônus probatório, e depois, provas em espécie. Próxima aula, dia 27, processo V1, estou aqui anotando. Ônus probatório, mais provas em espécie. E hoje nós falamos... Processo V1, teoria geral das provas. Valeu, pessoal! É isso, então. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aí. Vamos ver se na próxima aula vai ser no mesmo universo, né? Ah, pois é. Isso aí. Vamos ver. Vamos torcer! Depois siga o universo paralelo. Valeu, pessoal! Um abraço para todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite, irmão! Forte abraço! Boa noite, irmão!